Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou funcionando. Eu vou usar minha colíngua, se eu não for mudando. Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que eu tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas cada vez eu sinto que vocês fazem parte da minha família. Hoje eu acho que tem muitos Weintraub. Muito obrigado. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do neve. E eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão e isso vai ficar no meu lugar. E terminou de fronte. Nesse momento eu quero discutir os motivos da minha saída no carro. O importante é dizer que eu recebi o convite para seguir aqui no banco. Já fui direto no banco passado. Logo, 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 eu vou desligar para ir no banco mundial. O presidente aqui é um candidato na noite. E isso é o meu. E o ministro nos fazemos com os nossos amigos. E até nós até chorando de carne. A gente vai poder ter a segurança que hoje está deixando o meu lado. Estou fechando o senhor presidente. Começando no ano. E é claro, claro, que eu sigo ao senhor Monsonor. Presidente Monsonor. Como eu fiz nos últimos três anos. Muitos conheciam. Nesse período, eu vi um patriarca. E defendo os mesmos valores que eu sempre achei de ter. Família, a liberdade, a honestidade, a franquia, o patriotismo, o que tem tanto em graça. Agradeço a honra que foi participar do seu Brasil. E desejo toda sorte e sucesso. O senhor merece nesse desafio. A gente tem que fazer em casa. Eu continuarei lutando pela liberdade. Só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um último pedido? Posso falar sobre o pedido? Pode. Então, ao resumo, isso. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E buscam implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra. Você adquire. Todos que estamos ouvindo agora. São o maior idade. E sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por a liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tchau, tchau.